Eu tenho as inteligências das coisas a mais que não tem informações, a BIM tem seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, etc, mas a gente não pode viver sem informação, quem é que nunca ficou atrás da porta ouvida que sua filha ou sua filha está comentando, tem que ver depois que ela liga a vida, depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era, a informação é assim, eu estava vendo, estudando aqui em semana como é que o serviço chinês tem que ganhar trabalho nos Estados Unidos, qual a preocupação nossa aqui? É simples, não é mais? Ah, não deve falar publicamente, deve falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? Tudo bem? Você tira do cão, porra, não tira, é uma realidade, não adianta esconder mais, está por sol com a peneira, vai em alguns ministérios, tem gente desfantada aqui dentro, então não quebra, zero, precisamos dele para vender sim, isso precisa de nós, que se não precisasse, não estaria com a própria sorte da gente não, precisa, e é um negócio, e devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco, para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento, não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, dele liga para o tio, o tio, você fala, pô, você me ignorou até hoje? Você só não me chamou de penalista, é igual a esquerdalha, o FHC falava no passado, no resto, agora não dá mais, Então essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica, que não estamos tendo, e me desculpe, o serviço de informação é nosso, todos, é uma vergonha, é vergonha, que eu não sou informado, E não dá para trabalhar assim, fica difícil, por isso, vou interferir, e ponto final, não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade, Como eu falei, né, Deus me disseram para os senhores, o poder de ver, mudou agora, tem que mudar, e eu quero, é realmente, governar o Brasil, na parte de todos aqui, como disse o Marinho, né, o mesmo aqui, o mesmo barco, se alguém cavar no polão aqui, vai todo mundo com o saco aqui, vai todo mundo com o refogado, então é isso que a gente precisa, é pensar além do que tem que fazer internamente aqui, Quando eu explodí-me em metros, eu conversei com o Paulo Guedes, desculpa o negócio, é uma putaria, putaria ali em metros, trocar tacógrafo, trocar taxímetro, botar chique na bomba de combustível, putaria, igualzinho, tomar três pilos, está muito bem agora, parece que foi um morrado, Ah, botou um coronel, eu ia formar pelo índio, eu ia botar um coronel, você vai ter uma formação, tá, e assim, nós devemos agir, como estava discutindo agora, e foi, né, está lá, vinculado à cultura, Eu fiz a cagada, e escolher, e não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil, uma excelente pessoa que está lá, tá, mas tinha que ter outro perfil também, E foi um paracotrapo no Brasil, com o paracotrapo no Seno Raim, e conta lá um cocô petrificado, e diz, para a obra, para a obra, O que é que tem que fazer? Alguém no IFA que resuma o assunto, e assim, nós temos que proceder, e assim, cada hora, como falei, Da Tereza Cristina, que mudou a posição normativa, revocou a posição normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeiro, parabéns, Assim, são outras decisões, a questão de armamento, tá, as questões de, mas por quê? Espera aí, me diz a justiça, por favor, Foi decidido há pouco tempo, que não podia botar algema em quase ninguém, por que estão botando algema, Um cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada, tem que falar, pô, Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esplachar, não pode botar algema, decisão do próprio Supremo, E vão ficar quietos, até quando? Está humilhando o nosso povo, por que isso? Está crescendo, O pessoal fica apontando pra mim, votei em você, pra você fazer alguma coisa, Votei em você, pra você tomar decisões, pra você brigar, E é verdade, eu estou me lixando com a reeleição, Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá, Eu quero ter paz no Brasil, mais nada, Porque se for na esquerda, eu, com uma porrada de vocês daqui, tem que sair do Brasil, que vão ser presos, E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia, 8 anos por homofobia, Ele inventa o racismo, não inventaram agora pro Van Traub, Desculpa, desculpa, o Zabaf, puta que é o pariu, O Van Traub pode até falar uma merda do mundo, mas racista, Vamos ter que regir, pessoal, é outra briga, tem que ser um governo com o qual de vez, Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado, Que nós somos submissos ao povo, nós queremos realmente, É como disse, se não me engano, o Magratate, né, O Greta, não sei, pra sempre ter conduzido aquela porra brasileira, Onde o povo está, vamos estar juntos, Eu não convidei ninguém pra ir pra frente do padrão, do Forte Apache, ninguém zero, Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou pra lá. A empresa está falando agora que, O, não sei o que, dois ministros militares, aí, Não aceitaram o meu convite, O dia que, ou eu convido o ministro pro Churrasco ir em casa, Eu pago a missão. Ou pago a missão. A missão foi uma absurda, O ministro falou, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai, fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota pra quem quer que seja. Nem com o Marteo fazer isso com o recruta, nem com o Marteo fizeram. Quem tirar o nosso convívio aqui, que é muito bom, Partir pra essa linha, não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Não está sendo nada, não está zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo, Estou privilegiando o que está aqui. E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido. Dificilmente eu tenha sido ministro, Tivesse uma dada aqui. Eu duvido. Podia aceitar por alguns dias, né? Depois veio a sacanagem que ia ser. Num era indiferente do que foi Nos dois anos anteriores do PT. E eu pedi pra sair. Então, um apelo pra vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil. Com a questão política. Criticar o ato de uma pessoa ou outra Não é criticar o Congresso Ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado? E o Moro ficou revoltado Com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, por todos. Estuprador pra fora. Imagine ter estuprado uma filha nossa Um filho da puta nesse posto de liberdade. Temos que colocar no lugar dessas pessoas Desse pai que tem a fim de estuprado E vai me abuso, foi posto na rua. Pode ser, não. Foda-se quem seja. Tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal. É uma realidade. O nosso barco está indo Mas não sabemos ainda No momento dado O último caso O vírus Pronto, é nosso barco. Pode estar indo em direção a esse verbo. A gente vai pro fundo. Então, vamos se negar Vamos Se preocupar Quem de direito Se manifesta Com autidez Com palavras polidas Mas estou lá com uma posição Porque não pode Tudo Tudo Vem pra minha retaguarda Tudo Tá E Vocês Têm que apanhar junto comigo Logicamente Quando tiver motivo pra apanhar Ou motivo pra bater Você deve Não, eu já caí Existe o Moro Pronto A sequência aqui é o seguinte O ministro Moro O artesano O Nelson E o Paulo Guedes Ah, eu diria só os senhores Que fossem pra eles Você também O Paulo Guedes caiu Depois do Bom, bom Bem A primeira questão do plano Ali que foi apresentado Fica aqui o registro do Meu elogio Sabe que ele tem que ser Preenchido aí nos detalhes Existem as questões econômicas A ser resolvidas A pelo Ministério da Economia A ser trabalhada Também com as outras áreas econômicas Só faria uma sugestão aqui Ministro Se pudesse Colocar desde logo Em algum momento Esse plano Alguma referência Importante também A Segurança pública E A controle de evolução Foram dois temas centrais Nas últimas eleições E São dois temas Que Embora Claro que o plano Vai ficar sujeito Ao detalhamento necessário Mas acho que é importante Ter uma referência inicial Para não parecer Que nós estamos descurando Desses aspectos específicos Nós não entramos em detalhes Porque isso aqui O senhor viu que todos os ministérios Praticamente se valiam Isso aí para mim E viria no detalhamento Do ministério Mas eu acho que Podia indicar Não, sim, sim Não entendo que cabe no detalhamento Mas acho que uma referência Seria interessante Tem que apontar também Que Foi uma vitória do governo Do presidente No ano passado Houve uma queda expressiva Desses principais indicadores Desses principais indicadores criminais Isso embora seja mais vinculado Com a questão da vida E segurança das pessoas Também é um fator importante Para o investimento econômico Para também Melhorar o dinheiro econômico E o controle da corrupção Também é pressuposto Então faria exclusivamente Essa sugestão específica Muito obrigado Já está votado O ministro Primeiramente Parabéns Acho que é muito oportuno Para a gente começar a falar Para a gente começar a falar No dia seguinte O próprio ministro Guedes Nas discussões Que temos tido Na última semana Temos orientado O BNDES Fota na reconstrução Fota no dia seguinte Porque a crise de saúde Vai demorar alguns meses E a reconstrução Muito mais meses Do que isso Então é muito oportuno A gente já começar a discutir isso Segundo aqui Eu subscrevo as palavras Do ministro Salles O que a gente tem observado Nos projetos E concessões E etc Uma parte crítica Essa legislação O funcionamento Da máquina pública É um momento Muito oportuno Para a gente aproveitar isso E isso faz uma baita diferença No preço de um projeto Na velocidade Faz muita diferença Então eu subscrevo aqui As palavras do ministro Salles E por último ministro Quando eu assumi o banco Em julho O banco estava montado Como uma fábrica de empréstimo O banco durante 15 anos Foi uma fábrica de empréstimo De julho até hoje A gente fez uma restituração Completa do banco Montando o que eu acredito hoje Ser já O maior banco de investimento Do Brasil Em pessoas E um banco de investimento De serviços Focado em Planejamentos econômicos setoriais E estruturação de projetos O banco já está atuando Dessa forma Temos um vasto Conhecimento superior Um vasto conhecimento De planejamento Já está rodando A convento E esse BNDES de hoje Se parece muito mais Que o BNDES de 20 anos atrás Foi o BNDES que planejava E estruturava Esses projetos do Brasil Então eu queria colocar aqui A sua disposição De nos ouvir E aí